Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. Como o Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Quarta-feira, vigésima semana do Tempo Comum. Hoje, como todas as quartas-feiras, o Padre dá a benção da família. Prepare-se aí para rezar junto comigo. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse Ide também vós para a minha vinha. Eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros na praça e lhes disse Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? E eles responderam Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar com o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então, o patrão disse a um deles Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso, eu não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? E assim, últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A parábola de hoje é muito interessante. Um homem tinha lá sua propriedade, sua vinha, precisava de gente para trabalhar. E aí ele começa desde lá, alvorada lá, desde cedinho. Contrata lá uma turma e combina o valor de uma diária. Depois, lá para as nove, ele acha mais gente, estava precisando. E aí fala que vai pagar o que for justo. Ele não combina o preço. Depois, meio-dia, às três da tarde, quando faltava uma hora para terminar o expediente, ele ainda viu pessoas que estavam lá na praça. Ei, vem trabalhar na minha vinha. Eu vou pagar o que for justo. E eles foram. E aí termina o expediente e ele dá a ordem lá para o administrador. Pode chamar todo mundo, dá uma diária completa para todos. A começar daqueles que trabalharam somente uma hora. Quando os que trabalharam o dia inteiro viram aqueles que só trabalharam uma hora ganhando uma diária, eles pensaram, opa, vamos ganhar mais. Mas aí foram receber também somente uma diária. E aí ficaram frustrados. Começaram a reclamar com o patrão. E aí a resposta, eu não combinei com você uma diária. Está aqui. Se eu sou o patrão, eu não posso fazer as coisas do jeito que eu quero. Ou você está com inveja? Porque eu estou sendo bom. Bom, meus irmãos, aqui está a chave de leitura para interpretar a parábola. A bondade de Deus. Sabe, Deus vai além. Deus vai além. Além do que merecemos, além do que pedimos, além do que precisamos. E a prova disso é que Jesus foi além. Jesus foi além até a última gota de sangue por você na cruz. Deus vai além. A bondade de Deus extrapola o que merecemos. A nossa cabecinha é muito do justo, do direito. Faz isso, recebe aquilo. E isso não está errado não, viu? No plano da vida social é muito importante. A justiça, o senso do direito. O fazer por merecer. Mas o que Jesus está falando aqui, a gente tem que entender. Jesus está falando, não é dessa realidade do mundo. Jesus está falando do reino dos céus. E aqui se revela, na dinâmica do reino dos céus, a bondade de Deus. Que supera toda a justiça humana. A misericórdia. Deus vai além. O amor de Deus transborda todo o merecimento. E na vida de fé, a gente precisa trazer essa realidade, trazer essa dimensão da bondade, da misericórdia. Mais que o merecimento. Veja, por exemplo, vamos partir aqui para as coisas concretas, para a coisa não ficar assim muito idealizada. Vamos pensar que a igreja, a comunidade, a paróquia é lá onde você participa. De repente, você sabe que tem pessoas que estão lá desde o início daquela paróquia, desde o início daquela comunidade. Ajudando, servindo, trabalhando. Mas lá também tem pessoas que chegaram depois, quando a paróquia já estava estruturada. Mas também estão lá, participando, caminhando, se engajando. Mas também naquela paróquia tem pessoas que estão acabando de chegar. Acabando de chegar, estão se engajando, se enturmando. E querendo assim colocar os seus talentos a serviço do reino de Deus, da comunidade. E aí numa dessas o padre conhece, valoriza. Dá até lá uma atividade para a pessoa, uma coordenação de alguma coisa. De repente o padre faz até um elogio assim no meio da missa para aquela pessoa. E na hora desse elogio, ah, meu irmão, minha irmã, sabe aquela pessoa lá do início? Que está lá desde o início. Aquela pessoa entra em crise. Aquela pessoa surta. Ah, mas como esse padre faz isso? Eu estou aqui há tantos anos. Ele nunca me deu um elogio. Essa pessoa aí que mal acabou de chegar, já ganhou uma coordenação. Quanta gente, às vezes, está caminhando com Deus, está buscando a Deus. Aí de repente chega o irmão ou a irmã que recém-convertido, já recebe, ganha uma benção. Às vezes alcança até um milagre. A pessoa olha assim e fala, que isso Deus? Essa pessoa mal converteu, já está aí na benção, eu ainda estou aqui na peleja. Essa atitude revela uma coisa. Quando a gente pensa assim, nessa lógica, a gente ainda está muito no humano. Não estou aqui condenando, não estou aqui desmerecendo as pessoas, não. Isso é um processo humano mesmo. Mais uma coisa eu quero te dizer, guarda isso no teu coração. Quanto mais a gente cresce na vida espiritual, quanto mais a gente cresce na amizade com Deus, na amizade com Jesus, esta bondade começa a aumentar no nosso coração. Esse ir mais além, essa misericórdia que vai além do merecimento, isso começa a crescer dentro de nós. Assim como transbordava do coração de Jesus, isso começa a agir dentro de você, na tua alma, nas suas atitudes, nas tuas palavras, no teu jeito de olhar a pessoa. Por isso, vida espiritual, meus irmãos. Oração, amizade com Deus, não tem outro caminho. Só assim a gente cresce nessa graça de Deus. Que hoje na nossa oração a gente possa pedir, pedir a Deus que também na vida de família, a gente viva essa dimensão. A dimensão da bondade, a dimensão da misericórdia, a dimensão do ir mais além do que simplesmente aquilo que o outro merece, ou que ele precisa, pelo simples motivo de que nós amamos. O Espírito Santo de Deus se derrama sobre nós. O Cristo que nós recebemos na Santa Eucaristia nos leva a ir mais além. Nós surpreendemos, porque somos filhos daquele que é o próprio amor. Deus é amor. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai de amor, nós entramos na tua presença e pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. vou ver o vosso olhar sobre as nossas famílias e de modo especial sobre esta família, esta pessoa que reza comigo. Derramai sobre ela a vossa bênção, derramai sobre ela a vossa misericórdia, derramai sobre ela a vossa bondade, que ela receba mais do que ela precisa, Senhor. E derrama no coração de cada uma dessas pessoas também, Senhor, a graça do teu Espírito Santo, para que possam crescer nesta gratuidade do amor, que vai mais além, nos pequenos e grandes gestos do dia a dia, no afeto, nas delicadezas, na paciência, na compreensão, na tolerância, nos pequenos dissabores, nos sacrifícios e renúncias. que esta pessoa possa ser fortalecida, amparada, sustentada pela vossa graça, pelo vosso poder e pela vossa misericórdia, pela intercessão da Sagrada Família. Sobre a tua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém, amém, amém. Grande abraço. Fiquem todos no colo da mãe, amanhã, a gente se encontra para a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Amém.